Olá, gente querida que está sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal, hoje nós vamos fazer uma bonequinha com esse potinho aqui, olha, com essa tampinha de amaciante, de alguma tampinha aí, ou de detergente, não sei qual, não me lembro mais, mas guardei para fazer uma bonequinha. Aí escolhi um tecidinho mais ou menos parecido assim, porque nós não precisamos forrar a tampinha, ok? Então o que que eu fiz? Eu peguei um tecidinho, olha, esse tecidinho tem 18 centímetros de diâmetro, você vai lá na sua cozinha e pega esses pratinhos que vocês têm aí, olha, qualquer pratinho, pilha, esse pratinho de doce, que dê 18 centímetros de diâmetro e você escolhe lá para cortar seus trabalhinhos assim. Então eu cortei um, isso aqui vai ser a sainha dela aqui, mas nós não vamos fusticar nada não, 18 centímetros de diâmetro, cortei um outrozinho, isso aqui é tipo um crepe, um setinha, crepe isso aqui, olha, com 11 centímetros e meio, é o pedaço que eu tenho assim, eu corto assim, não é que tenha 11 centímetros e meio não, pode ser 12, 10, o que você achar aí, você faça. E o que que eu vou fazer, tá, assim? Vou mostrar tudo para vocês logo aqui. O bracinho, eu fiz uma trancinha com tecidinho que eu tenho aqui, tipo uma camurça, alguma coisa assim, nem sei o que que é, gente, que eu tenho muito retalho, aí eu aproveito que eu tenho em casa, para vocês também aí aproveitarem que vocês estiverem em casa aí. Aí vocês vão fazer, se vocês têm o cordão para fazer, vocês façam com o cordão, vocês vão fazer com o que vocês tiverem, ok? Esse aqui é o bracinho do nosso bonequinho. Então vamos lá, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui em cima, aqui, olha, vamos colar a primeira sainha aqui, sem precisar franzir, sem nada, viemos aqui no centro dela, aqui, olha, e colocamos assim, olha, tá vendo? Viemos assim, colocamos, aí colocamos um pouquinho aqui em volta aqui, olha, não precisa nem marcar não, porque ela vai ficar rodadinha, então não tem problema, não vai ficar, ah, vai ficar fora do lugar, não vai não. Olha, coloca um pouquinho de cola volta assim, volta assim, só para fazer isso aqui, olha, só para isso aqui, assim, olha, isso aqui é a nossa sainha dela, é a sainha dela, nossa bonequinha, ok? Então vamos colocar um pouquinho de cola aqui, para ele ficar tipo um franzidinho, você não precisa franzir. Tudo, gente, fácil, no Mimos da Tatal, só tem coisas simples e fácil para fazer. Tá vendo? Esse aqui é o de 18 centímetros, né, que eu falei? 18 centímetros de diâmetro. Isso você vai fazer com a tampinha que você tiver aí, o tamanho que você quiser fazer aí, já ficou uma sainha, olha, fica certinho, fica firmezinha, olha, não precisa franzir nem nada, aí é de 11 centímetros e meio, vamos fazer a mesma coisa, viemos aqui, colocamos aqui assim e vamos ali no centro dela e vamos colocar aqui no centro, aqui, olha, fazemos assim, o contrário, olha, é isso aqui, só isso, mais nada. Ah, tá, se ficou torto, não tem problema não, olha, não vai ficar torto não, se ficar também você tira, puxa um pouquinho, mas não é nada demais, nada que dê trabalho, eu não gosto de ensinar nada que dê trabalho, que tem que ser certinho, certinho, certinho também não. Isso aqui é trabalhinho pra quê? Para nós mexermos com a nossa mente, com o nosso espírito, que às vezes a pessoa tá aí sem ter o que fazer, tem retalhinho em casa? Vamos inventar a moda comigo, gente, é o que eu falo com vocês, vamos inventar a moda comigo, aí que a gracinha que ficou, olha, tá vendo? É isso aqui, então já colocamos a sainha na nossa bonequinha. Agora vamos fazer, ah tá, se fazer a cabecinha da boneca, como que você faz a cabecinha da boneca? Você vai pegar o tecidinho que você tiver aí, olha, pega o tecidinho aí, de 10, 12 centímetros que você tiver aí, e vem aqui, ó, faz aquele fuchiquinho, essa, a cabecinha dela é com 10 centímetros de, 12 centímetros de diâmetro, que eu fiz. Então, você vem aqui assim, faça aqui assim, com o tecido, com o tecido que você tiver aí, vai assim, vai girando, vai girando, olha, eu trago já a cabecinha pronta, então não precisa, porque você vai fazer do seu gosto, da sua maneira aí, ok, gente? Por isso que eu não mostro muitos detalhes, porque já tem vários vídeos fazendo cabecinha de boneca, que cada pessoa faz de uma maneira, ninguém faz bonequinho, nem eu mesma não faço a bonequinha uma igual a outra, mas já trouxe a bonequinha pronta aqui, olha, botei um golinho azul de um, de um, com um botãozinho pequenininho, tá vendo? Aqueles botõezinhos pequenininhos, botei a sobrancelhazinha dela com o quê? Com a tinta, tinta PVA ou tinta de tecido mesmo, você pode colocar, e vim aqui, ó, fiz assim, um palitinho de dente, ah tá, se eu não tenho pincel, não tenho, fiz aqui com a outra, já fiz antes pra poder secar também, ok? Aqui eu peguei o quê? A boquinha, você pode fazer com a caneta, com aquelas canetinhas, ou com a linha assim, bordando, fazendo a boquinha, vai ficar a seu gosto aí, cada pessoa faz da sua maneira, ok, gente? Passei já o blush dela aqui, agora vamos fazer o cabelinho dela, eu peguei, fiz também, um círculo de vinte e um centímetro, pra quê, Tarsi? Pra fazer o chapéuzinho da boneca, tá vendo? Fiz um círculozinho, é muito simples, é um fuchico com vinte e um centímetro aqui, para o tamanho da cabecinha da nossa boneca, nós vamos fazer assim, olha, que graça que vai ficar, fica lindo. Aí, o que que nós vamos fazer, Tarsi? Antes disso, fazer o cabelinho da nossa bonequinha? Sempre o cabelinho, sempre das minhas bonecas, são as maneiras mais fáceis. Peguei dois dedinhos aqui, olha, com a lã, venho aqui, olha, dez voltinhas, olha, isso aqui todo mundo sabe fazer, né, gente? Olha, com dez voltinhas, tiramos aqui, olha, e amarramos aqui, muito simples, ah, Tarsi, muito fácil de fazer, muito fácil de fazer. Você que está chegando aí agora no meu canal, por gentileza, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, por gentileza, não esqueça, gente, de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Aí, você faz isso aqui, olha, muito simplesinho. Aí, eu pego e corto, de um lado e do outro, eu gosto de cortar. Deixa eu dar até mais uma amarradinha aqui. Olha, você dá mais uma amarradinha, pra poder ficar bem firme, pra poder não soltar. Ah, assim que eu faço, ó, tá amarradinho, tá presinho? Eu gosto de fazer assim, tem pessoas que fazem só com o escanudinho assim, né, com a enxuxinha. Eu gosto de fazer bem arrepiadinho mesmo o cabelo das minhas bonequinhas. O mais simples possível, né, gente? Aí, vai ficar a seu gosto, aí você corta assim, pra ficar o tamaninho certo, pra ficar do gosto que você quer. Aí, vamos pregar agora o cabelinho da nossa bonequinha. Comigo, é assim, bem fácil, no Mimos da Tatal, só tem coisas simples e fáceis pra fazer, gente. Olha, espero que vocês estejam gostando aí. Já bota uma partezinha aqui na frente, aqui, pra ficar como se fosse a franja da nossa bonequinha. Tá vendo aí? Olha que coisa fácil de fazer. Muito simples, né? Agora, vamos colar aqui do lado aqui. Eu sempre queimando minha mão, como vocês estão vendo aí. Olha, vamos colocar aqui assim, porque depois nós vamos acertando aqui, ok? Vamos lá. Gente, então prendemos aqui na frente só a cabecinha da boneca. Atrás, não é preciso, olha. Por quê? Porque nós vamos colocar o chapéuzinho dela aqui, olha. Olha só, vai ficar um chapéuzinho dessa maneira aqui. Olha que graça que ficou, gente, que vai ficar. Vamos, então, aqui, colar aqui. Ela bem aqui assim. A cola está muito quente. Deixa eu colocar aqui assim. Cuidado quando você for fazer o seu trabalho aí, não queimar as suas mãos, né, que eu queimo. Queima-se a pontinha dos dedos, né? Olha, gente, que gracinha que ficou aqui, olha. Você que não sabe fazer chapéuzinho, faça o chiquinho assim e coloque, olha. Fica uma gracinha, olha, fica bem feitinho atrás, que fica muito bonitinho. É só você cortar um tamanho maior, né? Pra ficar certinho aí. Colocar aqui assim, pra puxar aqui pra frente, olha. Olha, que graça que fica. Vou botar mais aqui do lado, pra puxar bem perto do cabelinho. Pra ficar o chapéuzinho mais bem feitinho, né, gente? Aí vocês aí vão fazer, vão ajeitar da maneira que vocês quiserem aí. Gente, essa bonequinha aqui vai ser uma homenagem a todas as amigas que me acompanham, que gostam de nossas bonequinhas. Eu esqueci de anotar o nome de outras amigas, entende? Mas vai ser de todas. Essa bonequinha vai ser uma homenagem a todas as minhas amigas que estão sempre me acompanhando. Todas elas, onde quer que morem aí, onde quer que estejam me assistindo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, esqueçam de deixar os seus comentários, que eu amo os comentários de vocês. Ok, gente? Olha que graça que ficou a nossa bonequinha. Agora vamos colocar ali o bracinho, que eu já falei com vocês, já mostrei o bracinho pra vocês. Vamos colocar o bracinho para colocar a nossa bonequinha. Tudo simples e fácil de fazer com tudo que nós temos em casa. Olha que mimo que ficou a nossa bonequinha. Agora vamos colocar o bracinho dela aqui, olha. E colocar a cabecinha da nossa boneca aqui. Vai ficar uma graça. Deixa eu olhar aqui pro meu lado aqui. Olha, colocamos o bracinho aí. Isso tem 15 centímetros, 12 centímetros, o bracinho da boneca. Aí você vai fazer a seu gosto aí, ok, gente? Agora vamos colocar a cabecinha da boneca aqui, ok? Vamos lá. Gente, olha que mimozinho que ficou a nossa bonequinha. Botei essas pérolas aqui. Esses lacinhos que eu sempre estou ensinando aí a vocês. Facílimos com pedacinhos de tecido, olha. Bem fácil de fazer. Os olhinhos. Uma gracinha, olha. As mãozinhas. Botei esse lacinho miudinho também, do mesmo tecido. Botei um lacinho assim, como que fosse uma luvinha. Deixei assim, como que fosse as mãozinhas dela. Olha, o próprio tecido que está fazendo essa armação aqui. Estou deixando, ok, gente? Então ficou uma gracinha. Olha a cabecinha dela, o chapéuzinho. Ficou um amor de bonequinha. Essa bonequinha eu vou homenagear a minha sobrinha Dilma. Que Deus abençoe a ela, que dê saúde pra ela. Um beijo pra você, minha sobrinha, que fez um procedimento cirúrgico. Que Deus te abençoe, te proteja sempre, te livre de todo mal. E as demais amigas que estão sempre me acompanhando, que Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. E não esquecendo de deixar o seu like, por gentileza. Se você não deixou o seu like ainda, por gentileza, corra e deixe o seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por gentileza, ok? Um beijo a todos vocês. Não esquecendo de deixar os comentários, que eu amo os comentários. Se você não estiver recebendo a resposta dos comentários que você coloca aí. Acredito que seja o YouTube. Não é por minha conta que eu atendo a todos, eu respondo a todos. Eu amo responder os comentários de vocês. Vocês falam aí pra mim se estão recebendo os comentários, ok? Olha que gracinha com a Tampinha que iríamos jogar para o lixo. Ela fica em pézinha, sem precisar nada, segurando. Olha que graça, gente. Gostaram aí? Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Ela representa todas as amigas que me acompanham no meu canal. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até lá. Um beijo, Tereza Nish, pra você também. Adeus, amiga. Um abraço, amiga. E até lá, se Deus assim nos permitir. Todas vocês. Tereza Nish. Tereza Nish.